Eu adoro o vídeo assim, 21 coisas para fazer antes dos 40. Quantos anos você tem? Se você já passou dos 40, é mais que uma obrigação você já ter feito essas coisas. Eu tô com 28, então ainda nem passei dos 30, mas comenta aqui quantos anos você tem. Eu amo esse tipo de vídeo, tá? Com as coisas que a gente tem que fazer antes da idade tal, porque aí você vê se você tá vivendo a vida intensamente ou não. Esses dias, meu seguidor falou assim, Letícia, estou sentindo saudade dos cafés aparecendo no vídeo. Então, ó, esse brinde de café é pra você que comentou isso, tá? E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato, tá? De vez em quando eu deixo a Fridelena aqui na cama, eu tive que tirar, porque os comentários do vídeo eram assim, Lê, não consegui prestar atenção no vídeo porque eu só fiquei prestando atenção na Fridelena. Então vocês vão ter que votar aqui, ó. Coloca a Fridelena ou não coloca, tá bom? E aí você se inscreve no canal, é só apertar esse botãozinho aqui pra você fazer parte da nossa sociedade. Deixa um like nesse vídeo que vai ajudar muito. Como é que deixa o like? É só você apertar esse joinha aqui. Cara, ajuda demais quem tá aqui do outro lado fazendo trabalho pra vocês, tá? Porque o YouTube entende que meu vídeo é legal e ele vai entregar pra um monte de gente, tá bom? E outras pessoas vão aparecer aqui porque temos uma métrica em 2021 que é um milhão de inscritos. Gente, que ousada, será? Será? Então compartilha aí também com seus amigos, ativa a notificação pra não perder nada. Vem, vem, vem. Vamos começar. Tô animada. Vou falar o que eu já fiz e o que eu não fiz. Vocês vão falando aí também? Coloca assim já, ó. Um tracinho, dois tracinho, três tracinho, quatro tracinho, até 21. Que aí você vai escrevendo. Já fiz, não fiz, já fiz. Pra eu poder acompanhar. Os que você já fez, coloca se você... Conta a experiência pra gente saber também. Ui, tô animada. 21 coisas para fazer antes do 40. 1. Fazer um clareamento nos dentes. Check. Esse eu já fiz. Inclusive, tem que fazer de novo. Eu tomo tanto café que se eu tivesse 28 anos e eu não tivesse feito um clareamento dentário, eu nem sei como que eu ia estar. Nem sei. Coloca alguma imagem aqui. Algum personagem nos dentes amarelo, preto, sei lá. Sou eu. 2. Jantar em um restaurante Estrela Michelin. Vocês sabem o que que é isso? Estrela Michelin é um prêmio muito, muito foda aí de restaurantes, renomados e tal. Aí você joga no Google. É restaurante Estrela Michelin e bota a sua cidade pra ver se tem alguma. Eu acho que aqui no Espírito Santo não tem. Se tiver, comenta. Porque eu sou do Espírito Santo. Vocês são da onde? Mas eu já fui no restaurante Estrela Michelin, no Rio de Janeiro, daquele chefe não sei das quantas. Colote? Ah, e do Jacquin também eu já fui em São Paulo. E fui um na Itália uma vez. Muito legal. Geralmente esses restaurantes, eles são um pouquinho mais caros, tá? Mas eu acho que a experiência compensa, assim. Às vezes você não vai sentir gosto de nada, mas depois você pensa. Pô, fui naquele restaurante. Tá, aqui como regra temos que seguir. Vocês já foram? Três, fazer uma viagem sozinho. Já fiz. Recomendo super. Nossa Senhora, é bom demais. Todo mundo tem que viver isso. Quatro, fazer uma viagem internacional. E aí, você já fez ou não? Eu já fiz. Ó, até agora, eu tô só, ó, no verdinho. Cinco, tomar um porre de bebida. E aí? Vocês bebem? Eu já tomei um porre de bebida. Inclusive na virada de ano, quem me acompanha no Instagram aí, viu que eu fiquei assim, quarenta e oito horas de ressaca. Não foi bonito, não? Meu Instagram é arroba Letícia CK, tu tá a sociedade? Segue lá que vocês vão se divertir demais comigo. E dá pra gente se interagir, conversar e tudo mais. Vai ser legal. Seis, fazer uma tatuagem. Gente, eu tô achando, eu tô me achando muito vida louca. Eu tenho uma tatuagem. Vocês têm tatuagem? Se sim, comenta qual. E aonde, tá? Cuidado que vocês vão falar aí. Sete, se casar. Essa eu não tiquei ainda, não. E vocês? Oito, passar o dia em um spa. Cara, eu nunca passei um dia em um spa. Achei que isso era coisa de rico. Quanto que é passar um dia em um spa? Vocês já passaram? Nunca fiz também. Nove, ter seu próprio canto pra morar. Tipo, sair da casa dos pais, né? Acho que é isso que eu entendi. Já tenho. E vocês? Dez, participar de algum campeonato de corrida. Ah, tipo, maratona e tal. Eu nunca participei, gente. Vocês já... Aqui no Espírito Santo tem a corrida da garoto. É muito famosa. Ui! Muita gente vai, mas eu nunca fui. Agora eu vou ter que participar antes dos 40. Dá tempo de treinar, será? Pra não morrer. Onze. Nossa! Onze! Fazer compras no sex shop. Para! Isso aí eu já não vou pegar. Espera aí. Produção, me dá um segundinho aqui. Que eu vou pegar especialmente isso daqui que eu mostrei esses dias lá no meu Instagram. Eu amo sex shop. Sério, é uma coisa muito legal. Porque é uma coisa que traz muito autoconhecimento. E resolve um monte de coisa, assim, que tá mal resolvida na nossa vida, tá? Comenta aqui se você já comprou alguma coisa no sex shop. Se não, compra logo. Independente da... Aliás, da sua idade não. Se você tiver mais que 18 anos, por que não pode entrar? Meu sex shop favorito é o Boutique Bela. Vocês já me conhecem, né? Sabem que eu falo deles desde sempre, gente. Olha isso daqui. Mulheres, quem estiver aqui e homens, comprem de presente para suas garotas. Isso aqui... Pera aí que é difícil de abrir. É um batom. Ele é carregável na USB. Mas ele não é qualquer batom. Ai, vou deixar aberto. Ele não é qualquer batom. Olha isso. É igualzinho, gente. Mas na verdade, ó... Tá vendo aí? Ele é um estimulador clitoriano. Então, se você não sabe o que é isso, você precisa descobrir. Isso daqui é um lubrificante sabor a algodão doce, que é o meu favorito. É muito massa, assim, gente. Sério. Eu só uso. Isso aqui é um bullet. É tipo a mesma função do batonzinho, mas ele tem mais vibrações. Enfim, é muito, muito legal. Deixa eu ver se tá pronto. Caralha! Olha isso. Aí você vai mudando as vibrações. Dá pra você usar em casal, dá pra mulher usar sozinha. Fora as milhões de coisas que também... Olha o barulho disso, gente. Socorro. Fora as milhões de coisas que tem também lá pra sexo masculino, tá? Pra poder melhorar a libido, a performance do cara, estimular... Ai, é um mundo de coisas legais. Eu vou deixar o site da Boutique Bela aqui pra vocês entrarem, conhecerem. E vou dar também um cupom pra você, tá? Tá tudo no primeiro comentário fixado. Entra e faça a festa. Vocês podem mandar o WhatsApp também, que eles te atendem, assim... Atendimento VIP. É só falar com o meu seguidor, que veio do YouTube, que eles vão explicar tudo. Até esses produtinhos que eu mostrei. Gente, vale muito a pena. É uma parada, assim, que eu tinha muito preconceito. E hoje eu amo. E essa rede de sex shop da Boutique Bela... Aqui no Espírito Santo tem quase em todas as cidades. Mas o online deles atende o Brasil inteiro. Então vale a pena se tornar um cliente. Se você já deu um check nessa atividade, ó... Parabéns. Eu também já fiz comprimento no sex shop. Doze. Conhecer o Cristo Redentor. Ai, quem já? Eu já. Treze. Fazer uma festa de aniversário. Já fiz também. Quatorze. Ter um filho. Serve a Frida? Frida Helena! Vem cá. Eu não tenho filhos ainda. Vou ter um dia, se Deus quiser. E você? Já tem filhos? Como que é? É uma coisa legal? Comenta aqui pra gente que não tem filho. Saber se vale a pena a experiência. Ai, olha o quinze. Quinze. Ter um pet. Viva a Frida Helena! Viva a Frida Helena! Dezesseis. Aprender a comer comida japonesa. Nossa, isso é muito aprendizado mesmo, né? Porque comida japonesa ia sair. São duas coisas que eu não gostava. Eu comecei a consumir e amei. Comida japonesa eu não gostava nem do gosto. Nem sabia pegar naqueles pauzinhos, né? O rashi. Hoje eu amo, peço em casa. Então, assim, é uma parada que é um processo mesmo. O que mais? Tá acabando aqui, dó. Dezessete. Ter uma coleção de imãs de viagem na geladeira. Eu tenho. Cada lugar que eu vou, eu compro um globinho de neve, daqueles que você balança, assim, e compro um imã pra colocar na geladeira. Vocês colecionam alguma coisa? Eu só tenho isso de coleção mesmo. Dezoito. Fazer botox. Bem-vindo, minha vida. Porque eu não tenho 40, não. Mas com 28 já tenho botox. E eu acho sensacional. Pra homem e pra mulher. Dezenove. Assistir a uma partida de futebol no estádio. Nunca fui. Nunca fui. Nunca fui. Tô bomada agora. Nunca vi uma partida de futebol no estádio. Quem já, deixa um like aqui pra eu saber. Eu sou a única. Tô triste. Essa eu vou ter que fazer mesmo, porque faz todo sentido. 20, comprar uma ação. Comprar uma ação. E aí, vocês são investidores? Eu sou. Tem que comprar, gente. Investir o dinheirinho. Inclusive, se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre isso, eu gosto muito do canal do Nigro e eu sou economista. Então, eu entendo um pouquinho. Posso trazer também os conteúdos desse tipo pra vocês. Contando o que eu faço com o meu dinheiro e tudo mais. Mas achei legal ter essa coisa aí. Esse desafio até os 40 anos. E o 21, eu acho que é o mais importante de todos. Eu já fiz, mas eu não sei você, tá? Se sim, você vai deixar um like aqui agora. 21, ter visto um vídeo da Letícia Secato. Um beijo. Tchau! Tchau!